Hoje é dia 12 de outubro, feriado aqui no Brasil, e eu queria saber se você sabe como que a gente chama esse feriado em inglês. E não, eu não tô falando do dia das crianças, eu tô falando do dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, pra gente falar Nossa Senhora, a gente vai falar Our Lady. E esse título a gente usa pras várias denominações que a gente usa pra Nossa Senhora, tipo Our Lady of Fatima, Our Lady of Sorrows, Our Lady of Grace, e, no caso da de hoje, Our Lady of Aparecida. Certo? A gente não precisa traduzir o termo Aparecida. Comumente é usado desse jeito mesmo. E aí, hoje é feriado aqui no Brasil justamente porque ela é a padroeira do nosso país. E aí, como que a gente fala padroeira, então? A gente tem o termo patron, que é tipo patrono, padroeiro, num geral, tanto pra masculino quanto pra feminino. Mas a gente também tem um termo especificamente feminino, que seria patroness. Só colocar esse S no final. E aí eu acredito que muitos de vocês já sabem que a gente chama feriado de holiday. Mas, além disso, por se tratar de um dia que a gente associa a algum santo da Igreja Católica, a gente também pode chamar de Feast Day. E aí o nome completo seria Our Lady of Aparecidas Feast Day. Tipo, festividade de Nossa Senhora Aparecida. E aí, nesse dia, vários peregrinos, pilgrims, vão até o santuário, shrine, de Our Lady of Aparecida, aqui no Brasil. Our Lady of Aparecida, pray for us. Thank you. Bye.